Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material pra você a respeito do mercado financeiro e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa de vários pares a respeito de possíveis oportunidades que podem acontecer na semana de 22 a 26 de novembro de 2021. Vai ser uma análise técnica, mostrando pares, posicionamento que eu estou aqui em algumas operações e uma coisa muito importante que eu preciso salientar pra você. Eu não estou te dando sinal de compra ou de venda, absolutamente nada disso. Estou te mostrando algumas operações minhas, vou te mostrar algumas das minhas operações, vou fazer uma análise completa de vários pares e espero que esse vídeo te sirva como uma fonte de estudo pra você estudar, pensar análise técnica de forma 100% gratuita e aqui trazendo pra você um pouco da minha visão a respeito do mercado financeiro. Beleza? Semana passada nós não tivemos vídeo por causa que nós tínhamos um evento presencial aqui em Maringá, na minha cidade. Aconteceu dia 13 e 14 de novembro aqui, sábado e domingo. Foi bastante intenso, com muito conteúdo e foi bem legal, inclusive, né? O pessoal já está operando e eu não consegui fazer o vídeo no final de semana porque foi realmente muito intenso e não tive tempo suficiente pra fazer isso, tá? Mas estou aqui novamente com mais um vídeo pra você. Durante o ano de 2022 eu vou te trazer algumas coisas novas, alguns detalhes, algumas dicas aí que podem te ajudar a dar o próximo passo no mercado financeiro. Se você, eu já quero te pedir antecipadamente, se você gostar desse vídeo, se fizer sentido pra você, deixa o seu like e eu te agradeço antecipadamente. Deixa o seu comentário também que eu vou te responder aqui embaixo nos comentários, ok? Basicamente o like, o botãozinho do like é uma forma de comunicação com o algoritmo do YouTube, você dizendo que você gosta de vídeos de análise técnica a respeito do mercado financeiro, a respeito do Forex e tudo isso é muito importante pra que você receba conteúdo. Então, se você não está inscrito, também se inscreve e ativa a notificação. Beleza? Bom, vamos pro vídeo, vou te mostrar alguns pares e, enfim, fica à vontade pra perguntar o que você quiser aqui nos comentários. O primeiro par que eu quero te mostrar, eu estou, inclusive, com uma operação de compra, é o Aldecade. Deixa eu apagar um pouco esses elementos por aqui. O Aldecade, eu estou posicionado. Eu vou afastar um pouco o gráfico pra você ver. A primeira coisa que nós conseguimos observar no Aldecade foi esse movimento de alta. Isso aqui foi em março de 2020. Isso aqui foi em dezembro de 2020. Então, ele fez uma alta bastante importante. E essa retração já veio até um ponto de interesse muito claro no Aldecade. A gente pode observar essa estrutura de alta por aqui e como ele já voltou até o 38,2, quase, chegou aí, metade do caminho próximo do 50%. Então, a gente pode observar essa estrutura de alta, retração mais fraca, 38,2. Eu quero te mostrar aqui também esse ponto, como essa região, olha que interessante. Isso aqui foi em setembro de 2019. Então, aqui foi resistência, aqui foi resistência e aqui foi resistência. E aqui, já virando potencial suporte, inclusive, de algumas operações. Já fiz uma operação e a gente pode ver como já funcionou como um fundo triplo nessa mesma região. Esse ponto que está marcado em amarelo, em azul, é o ponto principal de referência e que eu acredito que o mercado vai conseguir segurar o preço a partir daí. Eu estou com uma compra muito importante. Eu faço um gerenciamento de risco sem stop loss. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse tipo de gerenciamento de risco, mas eu faço esse gerenciamento de risco e funciona. Agora, o fato de não existir stop loss não quer dizer que não exista gestão de risco. Gerenciamento de risco é a aplicação de técnicas para te ajudar a controlar a potencial de perda no mercado financeiro. Ou de perder todo o seu capital. Portanto, existe sim gerenciamento de risco e eu opero sem stop loss. Agora, uma coisa é clara, precisa ser dita, operar sem stop loss requer um determinado tipo de mentalidade. Tem muitas pessoas que não aguentam e está tudo bem, não tem problema nenhum. Tem pessoas que não aguentam ficar sem stop loss, elas acham que tem que ter stop loss. Está tudo bem, cada um escolhe a sua forma de gerar dinheiro no mercado financeiro. O lote precisa ser muito pequeno, de acordo com o tamanho da sua conta. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido também. Não basta apenas abrir uma operação e depois você retirar o stop loss. Não é isso, tá? Bom, outro par que eu quero te mostrar é o Aldo USD. Inclusive, o Aldo USD deu take esses dias atrás. Eu fiz uma venda aqui, a gente pode observar, e deu take aqui. Essa operação foi uma operação, deu 0,5%, basicamente as minhas operações no gráfico diário. Eu busco 0,5% de rentabilidade, 76 pips nessa operação. Olhando também pela mesma ótica que eu acabei de te mostrar no Aldecade, a gente pode observar que esse ponto foi uma região de resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência e aqui virou suporte. E depois, o mercado subiu e agora o 38,2 está marcado em azul, é a região de interesse que eu acredito que o mercado volta no Aldo USD. Eu acredito que ele cai até o 38,2 sem muitos problemas. Já está caindo, inclusive foi por isso que eu vendi. Essa venda foi feita por causa dessa região de resistência por aqui, essa região, e aqui foi onde eu fiz a venda de novo. E aí, o mercado deu take profit. Eu acredito que ao longo dessa semana, o Aldo USD tem potencial de continuar caindo, talvez até chegar a essa região do 38,2. E depois disso, é possível que ele retome entre em uma estrutura de alta. Ok? E a partir daí, pode dar a oportunidade de compra. Mas por enquanto, eu estou com um pensamento, um direcionamento principal, pensando em possível venda no Aldo USD. Outro parque que eu estou bastante interessado é o KJPY, que essa semana tocou no 38,2. Uma coisa muito importante no KJPY, a gente pode observar, essa região onde ele está agora é uma região de resistência importantíssima pelo gráfico semanal. Isso aqui foi ponto de resistência em 2017. E agora, ele mostrou falso rompimento desse ponto de resistência. Então, isso pode trazer para a gente oportunidades de venda no KJPY, dependendo de como o mercado se comportar. Eu entendo que esse movimento de queda que ele fez é um movimento inicial. Agora, é possível que ele faça uma retraçãozinha. Se ele retrair, nessa região aqui, eu quero vender o KJPY, aí sim, esperando que ele caia até o 61,8. Vou desenhar aqui, o gráfico, o que eu visualizo em termos de possibilidade no KJPY. Possível movimento de alta para cá, depois, a partir daqui, é possível que junte força até o 61,8. Ao longo dessa semana, eu vou acompanhar para ver como o preço vai se desenvolver. se ele vai dar entrada de força compradora ou se ele vai continuar caindo. De qualquer forma, a minha perspectiva é isso aqui. Talvez, buscar ali a zona azul para depois cair. Outro par que eu estou muito interessado é o Euroau-D. A gente pode observar como ele fez esse amplo movimento de queda desde o começo da crise do Covid, em 2020, ano passado. E ele não retraiu o suficiente ainda. Eu entendo que esse movimento foi um movimento muito agressivo e que ainda não houve uma compensação desse movimento. O mercado precisa fazer movimento um pouco maior, na minha compreensão. Olhando pelo gráfico semanal, a gente consegue observar que essa região também é uma região extremamente importante. aqui resistência, aqui suporte, aqui suporte, aqui suporte, aqui suporte pelo gráfico semanal. E aqui também o mercado já mostrou que sentiu essa região de interesse pelo gráfico semanal. Então, no Euroau-D, considerando essa estrutura de queda, que eu entendo que o mercado precisa retrair um pouco mais, considerando esse ponto de suporte, que é um ponto de suporte pelo gráfico semanal, eu entendo que ele provavelmente pode dar oportunidade de compra. E ao longo dessa semana, eu quero me posicionar, procurar por oportunidade de compra no Euroau-D. Já estou fazendo isso, comprando diversas vezes, inclusive, com perspectiva de day trade, mas em termos de períodos mais longos, eu quero focar bastante nisso. Também estou comprando no Eurocad, e aqui é interessante ver que nem tudo são flores. Operar sem stop loss, basicamente, é isso. Eventualmente, a gente corre risco. Vou te falar uma coisa. Não existe como você extrair qualquer resultado do mercado financeiro sem se expor ao risco. Existe uma grande ilusão, em termos de conhecimento do mercado financeiro, de pessoas que acreditam que é possível você operar sem risco. Não tem como. Não tem como você operar sem risco. Não tem como você extrair alguma coisa de valor do mercado sem você se expor ao risco. O risco faz parte. Precisa estar gravado aí na sua memória que o risco faz parte do jogo. E o risco, às vezes, ele se concretiza, que é quando a gente tem um drawdown, tem uma perda, o mercado oscila contra a gente, e, às vezes, ele não se concretiza, que é quando a gente compra e o mercado vem a favor. Comprou e o mercado vem a favor. O risco não se concretizou naquele momento. Ainda assim, o risco estava presente ali. Eu entendo que o trader de varejo, de forma geral, ele estuda muito pouco a respeito do que é o risco. Como medir o risco. Como calcular o risco. Como pensar o risco em situações diferentes. Como pensar o risco em ativos correlacionados. Tudo isso são formas, e infinitas outras formas, de pensarmos o risco, de forma geral. Então, minha recomendação para você. Primeiro, tem que aceitar o risco. Tem que aceitar o risco. E segunda coisa, tem que estudar formas de diminuir o peso do risco contra você. E uma última coisa, para finalizar essa parte. Precisa ajustar as expectativas. Muitas pessoas entram no mercado querendo ganhar 20% no mês. E acreditam que vão conseguir fazer isso no longo prazo. É muito difícil. É muito difícil. Você vai correr um risco muito alto para você conseguir fazer 20% em um mês, em dois meses. Então, é preciso ajustar as expectativas daquilo que você está fazendo de forma pontual. Beleza? Por que eu estou te falando tudo isso? Vamos para o gráfico. Olha só, o Eurocard, eu fiz uma compra nessa região aqui. Aqui. Aqui foi a minha compra, o Eurocard. Por causa dessa estrutura de alta, uma retração. E ele fez um candle bonitinho. Aqui, olha. Tá? Então, eu comprei o Eurocard aqui. Depois que eu comprei o Eurocard, olha o quanto que ele caiu. Ele já caiu aqui, 650 pips, aproximadamente. Já vou te mostrar o drawdown dessa operação. O meu lote inicial foi tão pequeno, tão pequeno, que basicamente essa oscilação não representa um grande perigo para mim. O mercado caiu mais um pouco. Fiz uma adição e fiz a segunda adição. Agora, vamos ver o elemento técnico por aqui. A gente pode observar que essa é uma região de suporte extremamente importante. Que foi um ponto de referência em 2020. Foi um ponto de referência aqui atrás também, apesar de uma configuração um pouco mais para cima. em 2017, tá? E a gente tem um mercado com aspecto de canseira já, inclusive pelo próprio gráfico mensal. A gente pode ver, o RSI já está mostrando para a gente situação de sobrevenda, tá? Agora, bom, depois que eu comprei o Eurocard, o mercado caiu 650 pips. Chegou a se movimentar, né? Desde a minha primeira compra, 650 pips contra mim. Qual que é o meu lote nesse momento? Meu lote é 0.14 entre as três operações que eu fiz, tá? E quando eu abro aqui, eu venho aqui nas operações Eurocard. Essa operação no Eurocard representa 202 dólares. E aqui vem uma reflexão importante para você. 202 dólares é o que está flutuando nesse momento, tá? A conta tem 11.228.66. 11.228, vamos fazer diferente, né? 200, opa, 202 dólares, dividido por 11.228.66. Nesse momento, essa operação está flutuando em 1,79%. Inclusive, deixa eu só conferir uma coisa aqui, eu acho que talvez seja a operação mais negativa. Então, tem outra operação mais negativa, já que eu vou te falar dela também. Está em menos 1,79. E aqui existe uma diferença gritante, extremamente importante. A ser uma diferença entre operar sem stop loss, sem gestão de risco, e operar sem stop loss, com uma gestão de risco. Ou aquilo que o trader de varejo faz. O que o trader de varejo faz? Geralmente, ele vai arriscar 1% ou 2% da conta em uma operação de day trade de 30 pips. Você consegue entender a diferença? A diferença é, nós temos um trader de varejo que arrisca, vamos dizer, 1% da conta em 30 pips. Ele arrisca 1% da conta em 30 pips. Se o mercado vem em conta, ele perde 1%. Esse é o gerenciamento de risco do trader de varejo, de forma geral, ou o trader iniciante. Ele toma o stop loss, ele perde 1% da conta, acha que está fazendo um bom negócio, porque afinal ele tem stop e ele perdeu só 1% da conta. Só que 30 pips é uma oscilação tão pequena que é muito difícil você conseguir acertar. Então, muitas vezes, esse trader está perdendo de forma consistente, de forma constante. Agora aqui, eu estou perdendo 1,79% da conta, e é o que eu falei antes, não tem como a gente desvincular a ideia do risco. Eu estou perdendo 1,79% da conta em, vamos ver exatamente aqui, desde o meu primeiro ponto de entrada até agora, em 568 pips. Eu estou perdendo 1,79% em 568 pips. O mercado pode cair mais mil pips? É claro que pode, e a minha gestão de risco prevê uma situação para essa. O que eu vou fazer se isso acontecer? Então, é muito importante a gente pensar um pouco fora da caixa. Desenvolver uma metodologia que seja capaz de lidar com as oscilações do mercado. Porque uma oscilação de 20 pips, de 30 pips, que é mais ou menos o que o trader iniciante tem de stop loss, de forma geral, é uma oscilação muito, muito, muito curta. Muito curta, extremamente curta. E que ele vai ser estopado em muitas vezes. Não sei dizer se vai ser a maior parte das vezes, depende do sistema, depende do horário, depende da volatilidade. Mas, de forma geral, a quantidade de stops que um trader de varejo toma acaba sendo muito grande. A gente vê isso, os dados estão aí para mostrar para a gente de forma muito clara. A maior parte dos traders de varejo perdem dinheiro de forma constante no mercado. E para isso, qual é que eu resolvi essa situação para mim? Eu mudei a minha forma de gerenciar o risco. E eu comecei tirando o stop loss. Eu consegui gerar resultado no mercado financeiro usando stop loss. Mas foi um resultado que não era muito legal. Ganhava, enfim. E perdia com uma certa frequência, ganhava de forma muito sofrida. Então, quando eu resolvi tirar o stop loss, foi quando os meus resultados se estabilizaram. Bom, vou te mostrar mais uma operação aqui. Que eu estou posicionado. Deixa eu voltar para cá. O GBPJPY. Eu estou vendido no GBPJPY. Vendi aqui. Desde esse ponto. Desde aqui até lá em cima. O mercado se movimentou 724 pips contra mim. Por que eu estou te falando tudo isso? Essa quantidade de pips que o mercado se movimentou? Para você entender que não tem como a gente operar sem risco. E isso é normal. Isso está dentro da minha estratégia. O meu drawdown agora está em 908 dólares negativo. Vamos lá. 908 dividido por 11.228. O meu drawdown está em 8% flutuando negativo. O drawdown dessa conta chegou a 1.300 dólares, mais ou menos. 1.300. Tá? Dividido por 11.228. Chegou a 11.5%. Pouco mais de 11.5%. Então é extremamente importante que você entenda que existe uma gestão de risco. E mesmo nessas situações que o mercado eventualmente se movimenta contra, é possível sim ser lucrativo no mercado financeiro. Eu vou colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para a minha conta no MyFxbook. Para que você possa entrar e dar uma olhada. Beleza? É isso aí. Já pausa o vídeo agora. Clica aqui embaixo. Você vai ver o link da minha conta. Vai ser o primeiro link. Ali na descrição do vídeo. Link da minha conta no MyFxbook. Beleza? Clica lá. Já salva nos favoritos e pode acompanhar. Fica à vontade. Ali tem o resultado das operações de day trade, enfim, na minha conta de forma geral. Bom, então o GPJPY. Eu vendi ele por aqui. O mercado se movimentou contra. Eu fiz uma adição. O mercado andou um pouco mais. Voltou. E agora essa semana passada esteve no positivo. Caiu mais um pouco. Caiu aqui. Entrou no positivo. Voltou até o 38.2%. E essa semana, ao longo dessa semana, eu acredito que ele tem potencial de continuar caindo até essa região. Essa região de resistência. Essa região de suporte. Onde está o meu take. Está um pouco mais para baixo o suporte. No gráfico diário. Olhando para essa estrutura de longo. Um pouco mais de longe. Deixa eu tirar aqui para você. Senão fica ruim. Olhando para essa estrutura de forma geral. A gente pode ver um falso rompimento dessa região de resistência. Para possível entrada de força vendedora. E possivelmente o mercado vem até um pouco mais para baixo. Mas o meu take está aqui. Não espero que ele chegue tão longo. Tão longe. Se ele cair até o meu take já está mais do que suficiente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu procuro ser bastante transparente com os meus alunos. Mostrar aquilo que eu estou fazendo de forma real e transparente no mercado financeiro. Opero ao vivo com os meus alunos. Segunda, terça, quarta e quinta-feira. Mostro as minhas operações. Mostro o meu histórico. Mostro o lote que eu estou usando. Mostro a estratégia exata que eu estou usando. Mostro os dados estatísticos da minha estratégia. Por falar nisso, você sabe quais são os dados estatísticos da estratégia que você utiliza? Talvez você tenha comprado um curso, fez um curso com alguém. Esses lançamentos super estrondosos que existem por aí. Você sabe qual é a taxa de acerto da estratégia que você usa? Você sabe qual é o drawdown máximo histórico da estratégia que você usa? Ou você sabe qual é a quantidade de operações consecutivas positivas e negativas da estratégia que você usa? Tudo isso são coisas importantes. E que um trader tem que saber. Um trader tem que saber. Eu recomendo que você estude. Ok? Tenha uma boa semana. Fique com Deus. Semana que vem estamos aí de novo. Seja disciplinado sempre. E semana que vem estaremos aí novamente com mais um vídeo. Forte abraço. Ó, pausa aí. Dá uma olhada aqui no link do MyFaxbook, da minha conta que está no MyFaxbook. Deixe seu like aí nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E a gente se vê novamente na semana que vem. Até mais.